O governo federal autorizou o pagamento de 25 bilhões de reais em emendas parlamentares. Metade do valor será destinado ao orçamento secreto. É mais uma tentativa de ganhar apoio no Congresso, principalmente no Senado, onde o Planalto acumula derrotas. O presidente do Senado federal pretende colocar em votação amanhã as propostas em discussão na Casa que buscam baratear o preço dos combustíveis. Os senadores têm criticado a falta de empenho do Ministério da Economia para evitar que a escalada dos preços da gasolina e do diesel continue. Essa situação alarma toda a sociedade brasileira. Nós precisamos dar uma resposta para o preço dos combustíveis estar cada vez mais alto em valores realmente exorbitantes. Essa é uma das principais missões que o Senado federal tem nos próximos dias, é se desincumbir desse dever de dar solução à questão dos combustíveis. O tema faz parte da lista prioritária de 45 projetos enviada pelo Executivo ao Congresso na semana passada. Doze deles tramitam no Senado. Entre eles está a reforma tributária, que unifica impostos federais, estaduais e municipais em duas tarifas. E a reforma do imposto de renda, já aprovada pela Câmara. O governo também incluiu na lista o projeto de privatização dos Correios, apresentado há um ano. No meio ambiente, o Planalto quer a aprovação de uma série de mudanças no licenciamento ambiental. O conjunto de propostas é criticado por especialistas, que acusam o governo de causar um retrocesso na proteção de biomas e de populações tradicionais. Na pauta de costumes, há ainda o projeto que prevê a ampliação do rol de categorias profissionais com direito a porte de armas. Aqui no Senado, o Planalto nunca teve vida fácil, mas a desarticulação da base aliada vem se aprofundando. E um sinal claro disso é a falta de interessados em preencher a vaga de líder governista, deixada por Fernando Bezerra Coelho há dois meses. O governo do Bolsonaro não tem nem liderança política capaz de articular uma base e essa base votar em torno de projeto. Nem autoridade política a essa altura, porque não foi capaz de apresentar um projeto concreto para o Brasil. Para conseguir a governabilidade no Congresso, o presidente Bolsonaro aprovou a maior verba de emendas parlamentares da história. Até a eleição em outubro, serão 25 bilhões de reais liberados. 12 bilhões das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. 11 bilhões das emendas de relator, conhecidas como ouçamento secreto.